A juventude é um dos maiores segmentos da população no Brasil. São 51 milhões de jovens entre 15 e 29 anos no país. Apesar dos jovens corresponderem a um quarto da população, ainda são recentes as políticas públicas voltadas para eles. E para conversar com a gente sobre a situação dos jovens, recebemos Diana Grossner, diretora de programa da Secretaria de Assuntos Estratégicos, a SAI, e Miguel Fogel, técnico de planejamento e pesquisa do IPEA. Um dos principais problemas enfrentados pela juventude é a qualidade da educação. Sem acesso a um sistema educacional eficiente, os jovens sofrem com a falta de oportunidades no mercado de trabalho e o aumento da violência. A maioria desses jovens que estão envolvidos com atos infracionais são jovens de classe pobre, pertencem à classe pobre. Geralmente são jovens que, na faixa entre 15, 16, 17 anos, a maioria deles, são jovens que não estão frequentando a escola já há um bom tempo, geralmente param de estudar na quinta série, sexta série. São jovens, grande parte, com famílias totalmente desestruturadas, famílias que normalmente o pai já não convive mais. são jovens, geralmente a mãe que sustenta o lar, e por sustentar o lar, geralmente a mãe fica o dia todo ausente. E esses jovens acabam tendo que ficar sozinhos em casa, com irmãos menores, e nesse contexto acabam vivenciando muito a rua. E na rua eles encontram atrativos que acabam levando a se enveredar pelo submundo do crime. A gente pode ver a juventude como um problema, o problema das drogas, o problema da violência, e você pode ver a juventude como a inserção, a partir da inserção profissional, a partir das oportunidades que a sociedade cria para os jovens. E aí tem um desafio que requer um esforço coletivo da sociedade de criar essas oportunidades, tais como a relação da escola com a empresa. O APNDIZ é um programa importante porque nós estamos trabalhando no foco e no desafio importante da juventude brasileira, que é se combinar a educação e o trabalho ao mesmo tempo na vida do jovem. Então, ao mesmo tempo que ele estuda, ele trabalha no contraturno, mas já está recebendo um salário, porque na aprendizagem é um contrato de até dois anos, com carteira assinada, e com isso o jovem trabalha e estuda. E às vezes isso é uma grande preocupação, que você não tem que parar de estudar para trabalhar, nem de ficar só trabalhando e não estar estudando. Bom, Diana, como a gente viu, a violência é um problema relevante para a juventude no Brasil. Enfim, as taxas de homicídio que a gente tem aqui envolvendo jovens do sexo masculino, elas podem ser comparadas a taxas de regiões de conflito no exterior. O fato de ser jovem realmente é um fator de risco a mais para a violência e como reverter essa situação, como dar ao jovem a oportunidade de tirá-lo desse mundo da violência? Sim, o fato de ser jovem é um risco para estar envolvido em violência, especialmente meninos. Nós temos que a taxa de mortalidade na juventude entre homens e meninos é quatro vezes a de mulheres. E a diferença entre as taxas de mortalidade masculina e feminina vem aumentando ao longo do tempo. A taxa de mortalidade entre os jovens está até caindo, até a masculina, ainda nível muito elevado, mas está caindo. Só que das mulheres está caindo mais do que dos homens, então que a diferença entre os dois ainda está aumentando. E o fato de ser um jovem homem aumenta, sim, a chance de se envolver em violência. Nós estivemos reunidos com o doutor Jaderson Costa, que é um dos maiores neurocientistas do Brasil, e ele estava nos explicando que esse pico de violência na juventude masculina coincide com o pico da testosterona. Então tem até um fator fisiológico que aumenta a propensão dos homens jovens se envolverem em violência. sabendo disso, todas as políticas... As aspirações desses jovens? Educação, esporte, lazer, atividades... Esporte, lazer, atividades, mas alguns teriam que ser feitos, nós imaginamos que teriam que ser feitos alguns ajustes no formato dos programas, que às vezes tem muitas horas e aí o jovem tem que, ou ele cumpre aquele tanto de hora, ou ele tem que abandonar o programa, então talvez a modulação de programas... Porque o jovem é muito dinâmico, ele entra, sai, então tentar aproveitar esse dinamismo dele... Maravilha. Bom, Miguel, hoje a gente tem aproximadamente 9 milhões de jovens aqui no Brasil que são considerados os nem-nem, eles nem estudam, nem trabalham. O que pode ser feito para que essa parcela da população, ela seja inserida no mercado de trabalho e que ela tenha também a qualificação adequada para esse mercado? Bom, eu acho que antes de mais nada a gente não tem que pensar só no jovem entrando no mercado de trabalho, nessa faixa etária de 15 a 17 ou um pouco mais, a gente tem ainda uma evasão escolar muito elevada, então a gente também tem que pensar, o neném tem esses dois lados, não trabalham, mas também não estudam, a gente tem que pensar em alguma coisa que torne a escola de novo, ou pela primeira vez atraente para o jovem nessa faixa etária, isso pelo lado da escola. Medidas, eu acho que nessa área, a gente ainda não conhece, assim, são perguntas que estão sendo feitas e respondidas, a gente não sabe exatamente qual é a solução para tornar a escola mais atraente para o jovem, mas pegando um pouco o gancho no que a Diana estava falando antes, eu acho que a gente precisa oferecer, vamos dizer, opções flexíveis para os jovens na escola, por exemplo, acho que há iniciativas em alguns estados brasileiros de oferecer um segundo, um ensino médio por módulo, cada seis meses, isso pode facilitar para o jovem, caso ele não vá bem num primeiro semestre, ele pode retomar depois a escola sem precisar repetir o ano inteiro, iniciativas desse tipo, e ao final do ensino médio, ou já antes de entrar ou durante, oferecer opções, se quer um tipo de ensino médio mais acadêmico, um ensino médio mais profissionalizante, mais próximo do que o próprio mercado de trabalho, trabalho de onde o jovem mora, ou aspira morar, está demandando. Sobre mercado de trabalho, e aí tornar o jovem, levar o jovem para o mercado de trabalho, na realidade, a gente não tem, os dados mostram que a gente não tem um grande problema de inserção do jovem no mercado de trabalho brasileiro, o jovem consegue com relativa facilidade um emprego. O problema maior é que o jovem sai e sai rápido desse emprego. Ele consegue com uma facilidade maior que as outras faixas etárias, comparativamente? Ele consegue com uma facilidade bem maior do que os adultos. É o dobro, a taxa de contratação de um jovem no mercado de trabalho formal brasileiro, por exemplo, é mais do que o dobro do que a taxa de contratação de um adulto. O problema é que, assim como ele entra fácil, digamos, ele também sai fácil. E aí o que acaba acontecendo é que a duração do emprego é curta para o jovem. Isso torna o mercado de trabalho, claro, o jovem, o Brasil como um todo, o mercado de trabalho brasileiro, ele é, tem taxas de, o que a gente chama de rotatividade, né? Muita contratação, muitos desligamentos, isso torna o mercado de trabalho muito agitado, muito rotativo, o que tende a fazer com que os empregos sejam de curta duração. Isso é especialmente verdadeiro para o caso do jovem. O Miguel falou sobre o ensino médio, Diana, e sobre a questão da evasão, né? Que realmente é um problema. Qual a dimensão desse problema hoje no Brasil? É realmente uma questão grave e há iniciativas para se tentar reduzir e minimizar essa questão? A evasão no ensino médio é um problema gravíssimo. Nós conseguimos corrigir o fluxo e fazer com que os jovens terminassem o ensino fundamental e ingressassem no ensino médio. Mas nós temos hoje que, de 15 a 17 anos, cerca de 50% dos jovens frequentam o ensino médio. Ainda tem uma parte que frequenta o ensino fundamental, mas tem uma parte que está fora da escola. E mesmo nas outras faixas mais avançadas, tem muita gente que não completou e que não frequenta, que não vai completar. O ensino médio é mais puxado e as escolas não estão conseguindo segurar o jovem. Tem uma história agora que o jovem hoje tem muita tecnologia, muita distração e que a escola precisaria se ajustar, se adaptar, para segurar mais o jovem. Mas, além disso, tem uma questão que o jovem, ele não simplesmente abandona a escola, ele dá sinais. Então, uma medida relativamente simples para tentar reduzir essa evasão é monitorar mais de perto o jovem. O jovem começa a faltar muita aula e conversar com ele, perguntar para ele por que ele está faltando aula. O que, às vezes, as razões podem ser muito legítimas, né? Ele, ah, eu estou faltando aula porque essa escola daqui, ela não me prepara para o mercado de trabalho e eu quero trabalhar. Ah, mas pode ser também porque ele brigou com um colega em sala de aula e isso é uma situação... Bom, a nossa conversa está só começando. O Miguel, eu vou te falar um pior sobre essa entrada do jovem no mercado de trabalho, né? Em relação ao índice de desemprego. Como que a gente pode analisar hoje a realidade do jovem em comparação às demais faixas etárias? A questão do desemprego, na verdade, para o Brasil como um todo, não tem sido o grande problema ao longo desses últimos anos. Porque a taxa de desemprego global vem caindo, vem caindo para adultos e para jovens. A relação de uma taxa de desemprego para outra é, em geral, há um para três e aqui no Brasil e há em vários lugares. Ou seja, a taxa de emprego do jovem, em geral, é três vezes maior que a do adulto. Ambas estão relativamente baixas ou vem decrescendo no Brasil ao longo da última década. Agora, é importante que se diga que, assim, parte disso tem a ver com, vamos dizer, características mais estruturais associadas ou ligadas à juventude. A juventude, como eu estava colocando anteriormente, no Brasil ou em outros lugares, ela tende muito a rodar de emprego. Toda vez que você tira uma fotografia do mercado de trabalho para perguntar quem é que está ocupado ou não está ocupado, no caso, desempregado, você vai ver muitos jovens, porque eles estão rodando, desempregados. Então, é normal que a gente veja uma taxa de desemprego maior para o jovem do que para o adulto, porque ele roda mais. Ele simplesmente circula mais pelo mercado de trabalho. Uma pessoa que está entrando no mercado e quer também experimentar, quer encontrar a sua posição. Isso. Parte dessa rotatividade elevada que a gente vê tem a ver com isso, que é um lado até bom para o jovem e para a economia como um todo, que é o jovem, ele fica fazendo como se fosse um shopping, vai a vários, tenta vários empregos, quer experimentar, que é algo intrínseco, talvez o próprio jovem, a ideia de experimentação, mas ele quer encontrar, ele fica buscando algum emprego, que tenha algum tipo de casamento com as aspirações dele, as vontades dele, as aptidões dele. E essa parte é boa, porque ele vai produzir talvez um melhor casamento entre jovens e empresas, uma vez que os jovens ficam tentando. Por outro lado, tem também sempre a dificuldade complicada para o jovem, que é as empresas requerem, às vezes, experiência, e o jovem não tem essa experiência. Então, sempre você vai ter que arrumar alguma maneira, o jovem tem que ouvir a sua própria rede de contatos, familiares, amigos, que vai facilitar mais ou facilitar mesmo a obtenção desses primeiros empregos que o jovem tem, e a partir daí ele começa a construir o seu currículo. Isso não é um momento fácil na vida nem do jovem brasileiro, nem na vida dos jovens de qualquer outro lugar. Isso. Agora, quando a gente fala em mercado de trabalho, Diana, a gente está falando do mercado formal, do mercado que a gente conhece e tem dados ali para trabalhar sobre eles. A informalidade entre os jovens, vocês têm alguma ideia de quanto ela representa hoje, se ela é, de fato, um desafio, um problema grave a ser enfrentado? Bom, eu não sei dizer hoje o quanto que os jovens que trabalham, o quanto estão no setor informal. Sei dizer que ela, entre os jovens, é muito maior, tem muito mais predomínio de informalidade na juventude do que entre os adultos. E depois entre os idosos também, que acho que talvez para eles não seja tão vantajoso estar no mercado formal mais. Mas entre os jovens é muito importante a informalidade. Mas, de todo jeito, a informalidade no Brasil como um todo vem caindo drasticamente, de forma que acho que é um problema que está se solucionando. Não tem uma preocupação muito especial. Muito grande em relação a isso, né? Agora, há também uma parcela da população jovem, a gente falou dos nem-nem, né? Há também essa parcela da população que está hoje desanimada, desalentada, que não consegue encontrar trabalho e acaba também desistindo de entrar no mercado? Sim, tem entre 18 a 24 anos, nós temos hoje 24% e está estável, digamos que desde a década de 90 está estável em torno desses 24% de jovens entre 18 a 24 que nem estudam e nem trabalham. Já entre 15 e 17 caiu bastante, muito pelo aumento da frequência no ensino médio na escola. Então, 15 a 17 caiu bastante o nem-nem. Mas, olhando para as taxas de desemprego, a gente vê que de 18 a 24 anos, a taxa de desemprego é o dobro da taxa de desemprego de 25 a 29. Então, eu acho que esse desalento é temporário. Pode ser, às vezes, uma expectativa muito elevada do jovem de achar que, ah, eu tenho que encontrar um super emprego muito melhor do que do meu pai, etc. E chega em 25, ele já começa ou a ter família, precisar, e vê que, bom, a vida é isso, eu vou para o mercado. Então, chega em 25 a 29, a taxa de desemprego cai muito, a quantidade de nem-nem cai. Então, parece que é um problema bem característico da juventude, mas... Perfeito. Miguel, por favor. Eu só queria complementar um ponto, que é, seja para a informalidade que você mencionou, seja para a obtenção de emprego, tem um resultado muito claro para o Brasil, internacional, esse resultado, que é escolaridade, educação, ajuda. E cada vez mais, porque o mercado de trabalho está ficando cada vez mais exigente desse ponto de vista, seja no mercado privado, seja para concursos públicos, o que for investir em si próprio, investir na educação, educação formal, da escola formal, seja educação, inclusive técnica, cada dia é mais importante. Então, ou para obter um emprego, ou para obter um emprego fora da informalidade, dentro do setor formal, é importante sempre que a gente esteja reforçando esse ponto, que é... A educação. Invista em educação. Agora, a gente pode dizer, Miguel, a gente vem observando que cada vez mais o jovem, ele vem passando mais tempo se dedicando à educação, por exemplo, por volta dos 20 a 25 anos, ele atrasa um pouco mais a sua entrada no mercado de trabalho, ou isso não vem ocorrendo no Brasil? Eu acho que para certos subgrupos de jovens isso vem acontecendo, eles estão postergando a entrada deles no mercado de trabalho. Para esse subgrupo, que está estudando, só estudando e vai, hoje em dia, até uma faixa etária mais alta, é bom, é bom, para um país como o Brasil, principalmente, onde a gente ainda tem escassez de qualificação, escassez relativa de qualificação. Então, desse ponto de vista, é muito bom. A gente tem que manter o jovem no ensino médio. A experiência internacional mostra que os países, quando eles chegaram a um nível de desenvolvimento muito elevado, ou mais elevado, que seria talvez o próximo estágio para o Brasil, a gente precisa ter uma boa parte, quase integralmente, a força de trabalho com o ensino básico completo, ou seja, com o ensino médio finalizado e começar já a pensar em como é que vai manter esse jovem também e levá-lo para o ensino universitário. Isso é importante, acho que, para o jovem, para o seu salário, para a sua trajetória profissional futura, para a sua vida, mas é importante para o país como um todo. Isso, exatamente, isso que eu ia dizer, é importante para o país. Bom, a nossa conversa, ela continua no próximo bloco. Vamos para um rápido intervalo, voltamos já. Estamos de volta com os nossos convidados para discutir a juventude brasileira. O Miguel, eu queria abordar um pouco o tema também do aprendiz, né? De que maneira o contrato de aprendiz tem esse impacto sobre o salário, sobre a formação do jovem brasileiro? Olha, os estudos recentes sobre esse programa, especificamente, têm, na realidade, apresentado bons resultados, em geral, para o programa Jovem Aprendiz, que não é um programa tão pequeno. Uma formação que eu tinha para 2010, cerca de 250 mil aprendizes, já deve ter aumentado, não é um número desprezível, né? O que os estudos mostram é que o programa tem sido relativamente bem sucedido em até aumentar a empregabilidade do aprendiz, né? Um futuro, depois que ele deixa de ser aprendiz, anos depois, no mercado de trabalho. Talvez esse nem seja o principal, assim, o principal ganho do programa, porque como eu coloquei antes, o jovem brasileiro tipicamente não enfrenta grandes dificuldades para se empregar. Mas o programa está dando um delta a mais, digamos, para quem passa por ele, aumentando a empregabilidade do aprendiz na frente. Outro resultado também, que mostra que lá na frente, o jovem aprendiz, ele tem um acréscimo, um ganho salarial. No entanto, o programa não tem conseguido, aparentemente, resolver ou minimizar, reduzir o problema que eu coloquei anteriormente, que é da curta duração do emprego do jovem no Brasil. O jovem aprendiz, ele continua, na verdade, passando pelos empregos de forma, vamos dizer, muito rápida. E a gente precisa, e isso é ruim, tanto do ponto de vista social, como do ponto de vista individual, para o jovem ou para a pessoa. Porque a pessoa passa pouco tempo no emprego, ela não adquire muita experiência, suas perspectivas salariais, naquela empresa e, às vezes, em outra empresa, são menores. Essa rotatividade pode ter impacto sobre demanda por seguro-desemprego, com custos públicos. A produtividade do trabalhador não cresce muito porque ele fica rodando. Então, o programa de aprendiz tem um lado que está gerando, vamos dizer, bons resultados e outros que são... Ainda tem esses desafios. Ainda tem esses desafios para enfrentar. Perfeito. Agora, Diana, do ponto de vista de atenção e de políticas públicas, no governo brasileiro, para a população jovem, as autoridades têm dado conta das transformações sociais que o Brasil tem enfrentado, enfim, a juventude trabalhando, estudando cada vez mais tempo. A gente conversava aqui, inclusive, no intervalo também sobre a questão do casamento. Muita gente pensa que eles acabam atrasando um pouco mais o casamento para poder se inserir no mercado de trabalho, tem uma consolidação maior na profissão, mas nas populações de classe mais baixa isso não acontece, muitos ainda têm filhos mais cedo. Então, há uma atenção, há essa atenção para essas transformações que vêm ocorrendo? Sim, há uma atenção. Na verdade, o Brasil está se transformando muito rápido. A população cresceu muito e, de repente, já está começando a desacelerar o crescimento, depois vai passar a cair muito e os jovens também atingiram pico, por volta de 2020 começa a diminuir. Então, as transformações têm sido muito rápidas. A população jovem deve passar a diminuir a partir de 2020, então, é isso? Exatamente, ela já está até diminuindo um pouco, o pico mesmo foi em 2008, já diminuiu um pouquinho, mas vai ficar em torno de 50 milhões até 2020, 2022, 2023, depois começa a cair drasticamente. Mas não só essas transformações, transformações de queda na desigualdade, aumento da renda, foram transformações muito rápidas nos últimos anos que impõem desafios. Então, pessoas que trocam estratégias de sobrevivência por estratégias de vida, que tipo de política que se oferece para uma pessoa que agora não está mais preocupada em garantir um prato de comida, que está preocupada em olhar para frente e para a juventude também. Então, nós ainda temos problemas muito persistentes na juventude, gravidez na adolescência está estagnada, tem o problema dos neném ainda estagnado. Então, temos muitas políticas, o Brasil respondeu muito, criou uma Secretaria Nacional de Juventude, uma pasta só para pensar na juventude, tem programas estaduais, municipais, de ONGs, tem muito programa para os jovens. Mas a evasão ainda é alta, tem esses programas, mas acho que a gente ainda está demorando um pouco a entender qual é o formato ideal para oferecer para os jovens. Como implementar isso? Como implementar? De maneira concreta. De forma que ele permaneça nos programas que ele aproveite ou que ele tenha pelo menos uma circulação mais consciente. Ótimo. Na sua opinião, Miguel, a gente falou muito do problema da rotatividade do jovem no mercado de trabalho. Há alguma experiência no Brasil ou fora do Brasil voltada para isso, que você acha que possa ser implementada, algo que pudesse dar um norte sobre como tentar resolver esse problema? Bom, em primeiro lugar, eu acho que, um ponto que eu já tinha mencionado, que é a questão da educação. E é bom, vale a pena dizer que, simultaneamente, essa mudança do padrão etário da população brasileira, com uma queda da população jovem daqui a uns 10 anos, as novas coortes de jovens que estão entrando estão cada vez mais escolarizadas. Só por inércia, se a gente continuar exatamente como a gente está agora, isso por si só já é uma força que vai fazer melhorar uma série de dimensões que a gente vem discutindo sobre rotatividade, informalidade e assim por diante. Agora, a gente pode começar a pensar em programas, iniciativas que estimulem, incentivem empregadores e jovens a aumentarem a relação de trabalho, a terem uma duração do emprego que seja maior, principalmente a experiência do jovem. Eventualmente, por exemplo, o jovem e o empresário, o empregador, podem pensar num curso de treinamento que seja, digamos, alguém já deu essa ideia, financiado por ambos, para que ambos tenham um incentivo que, após esse período de treinamento, que haja um incentivo do empregador e do trabalhador de permanecer naquele emprego, porque houve um investimento mútuo do empresário no jovem e no jovem naquele posto de trabalho que ele está. Muito bem. Bom, queria agradecer, então, a presença da Diana, também a presença do Miguel, do IPEA e a todos vocês que nos acompanharam. O Panorama IPEA fica por aqui. Até a próxima semana. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri